O maníaco da fotografia Era uma vez um homem que era apaixonado por fotografia Ele era pobre, não tinha muita coisa Então ele vendeu tudo que ele tinha Só pra comprar uma câmera E com essa câmera ele tirava foto de paisagem Pessoas, gatinhos Até que um dia ele viu um grupo de homens de terno E tirou uma foto deles E eles perceberam e não gostaram nada Eles jogaram a câmera dele pra longe e deram uma surra nele Ele com suas últimas forças se levantou E foi até a câmera Só que quando ele tentou tirar a última foto Só saíram fotos pretas Ele morreu naquele mesmo local e dizem que ele assombra Todos aqueles que desrespeitam a fotografia Eu não achava que isso era sério Então logicamente eu fui zoar com isso 4 da manhã galera Vamos deixar o fotógrafo bravinho Você tem que tirar foto preta de acordo com o horário Então agora são 4 da manhã Então eu vou tirar 4 fotos pretas E tem que ser preto hein mano A lenda falava que o celular vibrava depois disso E realmente vibrou Quando eu fui abrir as 4 fotos Eu percebi que uma delas tinha se transformado Em uma foto minha Tirada exatamente no lugar onde eu tava Mano Eu não sabia que isso Mano Ai velho A lenda diz que eu tenho que ir lá Mas eu tô com medo Tá cheguei Exatamente no lugar onde você tirou a foto E agora? Ah velho O celular vibrou de novo Se for uma foto lá dentro dele Eu vou ficar É puro A foto era uma foto meio estranha De uma árvore Eu deduzi que aquela era a casa do meu vizinho Por causa da cor das paredes É a única casa laranja aqui do condomínio Tá lá vamos nós então Eu nem sei se eu vou achar essa bendita árvore mano Eu vou rodear a casa do vizinho aqui velho Será que é essa aqui? É essa aqui mano? Deixa eu ver Eu acho que é essa assim E pra minha surpresa O celular vibrou de novo E eu não gostei nem um pouco das fotos que ele tirou Isso é a porta da minha casa Que pô? Que pô é essa velho? Ele fez eu ir até o local E quando eu cheguei Ele mandou fotos da minha família dormindo Quando eu cheguei lá A minha mãe e meu irmão Que estavam dormindo na sala Não estavam mais lá E todos os quartos estavam vazios Mano cadê o Gabinha? Eu não sabia o que fazer Até que o celular vibrou de novo Mano certeza que é o Gabinha Zoando com a minha cara Quer ver? É o Gabinha zoando com a minha cara Não é possível mano Olha pra mim Ah puta que pariu Eu tive que abrir a janela Porque eu não sabia onde minha família tava Era a única chance De eu saber onde eles estavam Eu abri, não tinha nada lá E meu celular vibrou de novo E essa foi a última foto Que ele me mandou Depois estranhamente Eu acordei no dia seguinte Minha mãe tava ali Então eu pensei que foi só um sonho muito real Mas foi deixada uma foto no meu celular A curiosidade matou o gato Bom, ele me matou sim Mas ele me chamou de gato Eu ia me chamou de gato Eu ia me chamou de gato E eu e